Queda livre, estamos aqui na queda livre do paraquedismo, para saltar de paraquedas. Temos aqui o Arnaldo, veio fazer um salto duplo, foi o primeiro salto de paraquedas e vai saltar aqui para o Fagone. Vamos ver como é a sensação de um passarinho voar. Veja bem-vindo, vamos ver, né? Vamos treinar com o salto? De barriga para baixo, frente para cá. Dobra as pernas e levanta a mão aqui na frente. Essa é a posição que a gente vai cair em queda livre, ok? Vai dar uns 40 segundos, mais ou menos, a 200 por hora. Vamos nessa? E aí Arnaldo, vamos nessa, vamos para cima. Vem mais alguém para saltar com você? Não, vem a minha família. Para prestigiar, né? Apresenta aí. Isso aí grande, Arnaldo, é nóis. E aí Arnaldo, olha o visual, hein, meu? Olha que céu. E estamos chegando na metade da altura. Olha o visual maravilhoso. Nossa! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu menino!